Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas É o DJ Goodog, o bloco da putaria O bloco da putaria O bloco da putaria O bloco da putaria O DJ Goodog, o bloco da putaria Tu joga pra trás, tu costa em costa Tu costa em costa DJ do baile que te sarra piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás Tu costa em costa Tu joga pra trás, tu joga pra trás Se liga na minha visão que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra 17, DJ vai embora sem cabaço Vem pro ele pra 17, DJ vai embora sem cabaço Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás O bonde tá passando Putaria começou mulher Joga essa rapeta Hoje é a trofa que é caô Se me caba no sono Vai ganhar só pirocada Tu joga pra trás, tu joga pra trás Tu joga pra trás, tu joga pra trás Aê, aê, aê É o que te buta, o que te buta Tu joga pra trás, tu joga pra trás Tu joga pra trás, tu joga pra trás